Não pode deixar sobre tudo os enamorados com caralho para os antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Mas ela ainda se lembra de descer daquelas pés A dar coragem a perguntar e como vai a tudo chamar Ela vinha e seguia gritada ao venida pelo tramo A dar coragem para o mar perguntou e tu com várias chanjas Ela diz que eu amava mesmo e chora por mim Gosta dela de pijama e ela de um couro em si Ela diz que eu amava mesmo e chora por mim Gosta dele de ser amado e eu de cabelos Eu não tenho quem é Mas em vários sussurros no meu tramo ela diz que sim Quando eu já subiu dois enamorados com caralho para os antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Mesmo que sim Amém. Ela agora diz que eu amo a dor mesmo que chora comigo Gosta dela de pijama e ela de um corrigir Ela agora diz que eu amo a dor mesmo que chora comigo Gosta dela desarmado e eu poder ver-te vir Ela é pequena, é pequena, é ansiedade Eu sussurro no meu tempo, não era assim Eu vou deixar os b曙os em meu coração e a lágrima Eu não sei o que eu amo a dor e eu desacune Eu não sei o que eu amo a dor e eu desacune Eu não sei o que eu amo a dor e eu desacune Eu não sei o que eu amo a dor, eu desacune Obrigado.